Senador Tio Viana, muito prazer. Jorge, o Tião foi senador, mas meu irmão também, todos lembram, mas é um prazer, senador. Seu presidente, senhoras e senhores senadores, desejo registrar a minha satisfação e orgulho e honra de ter no dia 16 de janeiro pretérito passado, na transmissão do comando do 28º Batalhão dos Caçadores, a Organização Militar do Glorioso Exército Brasileiro, sediado na minha cidade de Aracaju, capital do meu querido Estado de Sergipe. Ao exemplar atuação frente ao Batalhão de Campo Grande, denominação histórica daquela unidade militar, o Coronel Marcos Aéreo Quiste, de Paula, passou o comando ao Tenente-Coronel José Fernandes Carneiro, do Santos Filho. Meus cumprimentos ao General de Exército Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, por ter nomeado para o comando daquela organização militar sergipana, mais um oficial de elevadíssima capacidade profissional. Ao ser nomeado para comandar o 28º Batalhão de Caçadores, o Tenente-Coronel Carneiro estava desempenhando a função de instrutor na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro, sedeado no Rio de Janeiro. Entre outras importantes missões, já cumprida por este brilhante oficial, destaco a realização do ano de 2014 do curso de Língua da Coreia na Escola de Línguas do Ministério de Defesa sul-coreano, na cidade de Istom. E também a realização de 2015 do curso do Estado-Maior Conjunto da Universidade Militar das Forças Conjunta na cidade de Dajeon, ambos no curso realizado na Coreia do Sul. Parabéns também ao comandante Carneiro pela brilhante carreira militar. Passo à Pátria, Tui-Tui, Humaitá e Tororó, Lomas Valentim, Augustura e Vaia e Periberu, qual e qualquer dessas campanhas ocorridas na guerra da Trips Aliança, poderia refletirmente servir como denominação histórica para o 28º Batalhão de Caçadores. Entretanto, foi na Batalha de Campo Grande, quando travou, remida a peleja com o comandante opositor, o batalhão herdou sua denominação histórica. Criado ainda no Brasil, o Império de 1938, é uma das mais antigas unidades de arma de infantaria do Exército Brasileiro, tendo como seu elemento formador o primeiro Batalhão de Caçadores, a organização daquela data, na localidade do distrito, hoje Florianópolis-Santa Catarina, desterro, hoje Florianópolis-Santa Catarina. Nasceu catarinense e hoje é um orgulho sergipano. Passou por diversas transformações sem jamais perder seu elão. Sempre defendendo a pátria, esteve na corte, passou por Cuiabá e fechou na cidade de Aracaju, em 9 de março de 1917, como denominação do 41º Batalhão de Caçadores, sendo finalmente transformado no 28º Batalhão de Caçadores do ano de 1921. Está também registrada em sua história significativa participação na campanha constitucionalista de São Paulo, onde inclusive deixou dois de seus homens tombados em combate, o capitão Jerônimo Bandeira de Melo e o soldado de Duque Teles. Os integrantes do Batalhão Campo Grande têm a responsabilidade consciente de manter vivas as tradições e as vocações que lhes foram delegadas. Vocação de solidariedade emanada das muitas vezes que esteve presente em ações de apoio à assistência à população mais necessitada do Estado de Sergipe, em particular do Comando de Aracaju. Atualmente, como responsável pela execução da Operação Carro-Pipa, amenizando o sofrimento causado pela seca, distribuindo água a 1.164-133 ida. Há mais de 100 anos, sediado nas terras sergipanas, terra do povo alegre hospitaleiro. Manifesta-se o 128 Batalhão de Caçadores com todo vigor as características do Exército Brasileiro de instituição nacional permanente. Nacional ao possuir, entre seus integrantes, homem de todos os recões do país, dentre todas as classes sociais. Remanentemente, possui a presença em grande parte do processo histórico da nação brasileira desde o Império. Sr. Presidente, a sonoridade e transmissão do comando preferencial inicialmente executada como sempre do belíssimo Estado Sergipe foi presidida pelo Coronel Juarez Alves Pereira Júnior, então comandante da 6ª Região Militar. Contou com as presenças de Sergipe Panos Ilustre, do governador Jacques Barreto, do general do Exército José Elito Carvalho Siqueira, antigo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Desembargador Césario Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Desembargador Ricardo Lúcio de Abreu, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipan dos Ilustres, o desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, do Tribunal de Justiça de Sergipe. Desembargador José Artemio Barreto, antigo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. O Sr. Carlos Pinedi Assis Coelho, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Do Sr. Júlio Souza Ribeiro, superintendente estadual da Agência Brasileira de Inteligência. Do Sr. José Rômulo da Silva Almeida, procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe. E o Sr. Carlos Alberto Xavier de Andrade, superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, além do vereador Américo de Deus e outros convidados. Finalizando, agradeço ao Exército Brasileiro o honroso convite para participar de tão significativa solenidade militar em meu Estado. Ressalto e parabenizar o exemplar trabalho realizado pelo Coronel Roberto Valéu, assessor parlamentar do Exército de Sergipe. E desejo ao novo comandante sucesso nessa importante missão de difícil missão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Senadores e Sras. Senadores.